Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 som que fique datado. Então acho que a proposta do Last Post é meio que uma mini evolução de tudo que a gente já fez, entendeu? Pra tentar fazer uma coisa diferente. Então quem gostava de Rolletree vê o Zé tocando com o Last Post e fala, pô, mas não tem nada a ver. Claro que não tem nada a ver, senão seria o Rolletree ou um segmento, uma coisa que vem depois daquilo. E aí mudando um pouco de assunto, teve uma notícia grande, né, que vocês vão abrir o show via no card. Queria saber como é que rolou esse lance. Pô, foi surpresa. A gente recebeu um e-mail do Márcio, né, o organizador do show. Márcio Fabelli. E ele querendo falar com o Zé, né, só que o Zé tava viajando quando a gente saiu. Ela tava na Lua de Mel, tava na Lua de Mel. Aí no dia seguinte ele me ligou, tipo, me acordou assim, e pô, que puta notícia aí. Três horas da tarde, né, umas três da tarde. Aí ele falou, pô, cara, vocês querem abrir o show via no card? Eu falei, pô, imagina. Ou não. E falando agora um pouco sobre esse EP, vocês lançaram 27 fotos. Como é que tá o processo agora? Vocês estão com material pra um disco cheio, estão pensando no próximo lançamento? Então essa aqui, saindo daqui, a gente vai se encontrar ali na padaria pra conversar sobre isso. Porque a gente tá com muita música, sabe, porque toda hora alguém manda, o Pino mandou uma ontem, a gente já tá com, sei lá, umas 20 músicas, assim, que a gente não sabe direito o que fazer com elas, assim. Então a gente tá meio que decidindo se a gente vai lançar alguma coisa ou se a gente vai lançar elas picadas, assim. Músicas, lançar músicas, de repente lançar 20 músicas, uma por vez, assim. Além desse clipe, teve um lançamento quase simultâneo ali com a canção inconstante, né, o Felipe da canção inconstante. Por que vocês contassem um pouco sobre esse clipe também? Aí eu contei. Cara, foi uma pura falta do que fazer, na verdade. Eu queria, sempre quis fazer um stop motion, eu falei, não deve ser tão difícil, mas é trabalhoso pra caramba. Tava em casa o fim de semana, eu e minha namorada, a gente, pô, vamos fazer, vamos. Aí a gente começou fazendo sábado à noite, foi fazendo, ela caiu no sofá, dormiu, morreu. Eu fiquei mais umas quatro horas filmando coisa, dormi. A gente acordou no domingo de novo, continuamos, a gente terminou e no domingo à noite a gente fez a edição. Então foi, na verdade, é uma música que era a ideia do clipe inicial e a gente acabou mudando pra raro. Então quis aproveitar pra não desperdiçar a ideia que a gente teve antes, de usar a música inconstante e fazer com o stop motion, usando o Lego, usando várias coisas que tinha em casa, assim, que ela trouxe da casa dela também. E vocês ficaram insatisfeitos com o resultado, você principalmente. Pô, eu fiquei porque acabou, né? Falei, mano, graças a Deus, acabou. Então tá certo, gente. Então a gente fica no aguardo desses próximos lançamentos. Legal. Obrigado por ter visto. Obrigado a vocês. Valeu, Afonso. Não é tão simples esquecer que um dia tudo estava tão bem, mas tudo passa tão depressa. E aí